Declaro aberta a sessão. Determino a leitura pelo senhor secretário. Não haverá leitura em razão da expedição imediata da ata. É a única Câmara no Brasil que expede a ata logo depois do término da sessão. É a única no Brasil. Ata em discussão. Algum desembargador que apresentar alguma proposição ou questão de ordem e razão da ata em discussão. Indago ao desembargador Gonçalo. Presidente, eu não tenho nada a acrescentar e nem a rectificar. Concordo plenamente. Desembargador Gonçalo. Desembargadora Francisca Galiza. Quero aproveitar e mandar um bom dia a todos e a todas, tá, senhor presidente? Desembargador Francisca Galiza. Desembargadora Galiza. Primeiro lugar, bom dia, senhor presidente, desembargador Marcelo e demais colegas aqui presentes. De pleno acordo, senhor presidente. De pleno acordo. Ministério Público, Fiscal do Estado Democrático de Direito. Quer apresentar alguma proposição ou questão de ordem quanto à ata em discussão? Senhor presidente, cumprimentando mais uma vez vossa excelência, desembargador Luiz Gonzaga, desembargador Zé Gonçalo, desembargadora Francisca Galiza, com o nosso secretário aí, eu não tenho nenhuma observação a fazer, senhor presidente. Nenhuma observação não apresentada, nenhuma observação ou contestação, discussão encerrada, ata aprovada. Algum desembargador quer retirar algum processo de pauta? Algum desembargador quer adiar algum processo pautado? Desembargador Gonçalo. Desembargador Gonçalo. Da minha parte, não tem. Não tem. Não tem. Desembargadora Francisca Galiza. Eu não tenho, senhor presidente, mas quando eu cheguei, o senhor estava falando, o meu foi retirado de pauta, esse sétimo? Eu vou explicar o que aconteceu. Ah, tá, tá, tranquilo. Bom dia, presidente. Bom dia, desembargador Cleoni. Bom dia, desembargador Cleoni. Bom dia. Desembargador Cleoni já está aqui, desembargador Zó. Bom dia, presidente Marcelo. Bom dia, desembargador. Aqui vai, desembargador. Bom dia, desembargador. Bom dia, presidente Marcelo. Bom dia, senhores desembargadores. Resembargador Gonzaga. Senhoras e senhores, desembargador Gonçalo, desembargadora Francesca Galiza, desembargador Gonzaga e desembargador Cleones. Até o presente momento, desembargador Jorge, desembargador Cleones e desembargador Gonzaga, nós vamos julgar o processo pautado, o item número 1, o número 2 e o número 3. Esses serão julgados. Quatro, cinco, seis e sete. Estou anunciando a retirada de pauta para novo sorteio do desembargador Antônio José Vieira Filho. O que está acontecendo, desembargadores? É que, na relação das segundas câmaras sítios reunidas, nós somos das três câmaras. E o que está acontecendo? O desembargador Antônio Vieira, a sessão dele também é na terça. Então, ele fica inviável, ele comparecer lá e comparecer aqui, dependendo do julgamento. E ele foi sorteado. Então, nós vamos ter que fazer o sorteio, porque ele foi sorteado em substituição ao desembargador Douglas, por motivo de saúde. Não pôde comparecer. E vamos fazer, retirar de pauta e fazer um novo sorteio, já marcado, já marcado para nove de cinco. Eu anunciarei os processos retirados em razão de um novo sorteio, para que as partes, para que os advogados tenham conhecimento. Item 4. Processo adiado, já marcado para o sorteio, dia nove de cinco. Apelação cível, 435-47-2014. Timon. Apelante município de Timon, procurador João Santos da Costa, apelado por domínio e fazenda reunião do Uruguai, e roncador. O item número 5. Agravo de instrumento. 080-79-18-03-2022-810-0000. Processo de origem. Caxias, agravante do Banco Nordeste do Brasil. Advogada Natália Santos Pimentel. Agravada Cerâmica Queiroz. Advogada Antônio Tadeu de Assunção Neto e outros. Item 6. Agravo de instrumento. 080-45-52-87-2021. 810. Processo de origem. Pátio Lumiar. Agravante Ministério Público Estadual. Promotora Nádia Veloso Serqueira. Agravada Construtora Escudo Industrial e Comércio. Advogada Bruno de Lima Mendoza e outros. E o número 7. É a apelação. 000000-6764-19-810-0124. Apelante Equatorial do Maranhão Distributor do André de Alerta. Advogada Lucimeire. Lucimeire Galvão Leonardo Garcês e outros. Apelado Luz Henrique Soares da Silva. Advogado L de Almeida Moura e outros. estes serão adiados já marcado para o dia nove de cinco em que o senhor secretário doutor Karl Marx faltará para sorteio vamos para o primeiro julgado senhor presidente eu pergunto se eu vou continuar sorteado nesses processos continuará desembargador então eu posso adiantar meu voto nesses processos pode adiantar enquanto o senhor anuncia eu estou com o material deles eu vou adiantar meu voto nesse processo para não ser mais convocado para outra sessão eu vou logo pedindo ao senhor e se o desembargador Gonzaga também quiser logo adiantar ele adiantaria logo então vamos vamos lá desembargador Cleone vamos vamos logo não o senhor pode ir fazendo o primeiro o primeiro né eu vou dar uma vista nesse processo tá certo tá certo doutor Karl Marx o desembargador Marcelino ainda não está presente eu vou entrar em contato com a assessoria dele desembargador Marcelino desembargador Luiz Gonzaga vossa excelência quer também adiantar como desembargador Cleone os itens 4, 5, 6, 7 pode ser depois que eu vejo o quadro dele aí tá tá certo 4 5 6, 7 porque facilitaria bastante já para o próximo julgamento e vocês não compareceriam tá certo é doutor Karl Marx por favor doutor Karl Marx gravando gravando os votos dos itens da pauta já apresentados pelo desembargador Cleones e pelo desembargador Gonzaga Luiz Gonzaga ah, mas aqui o 4 só o desembargador não, só o desembargador Cleones que pode apresentar o desembargador Gonzaga só o desembargador Cleones mesmo desembargador Cleones eu já estou à sua disposição não, o senhor pode ir fazendo os outros julgamentos não, é porque o desembargador Marcelino não chegou ainda aí eu não tenho que fazer nada e o 2 estou sem fazer nada o 2 ah, nós já não, o 2 é o desembargador vamos para o 3 vamos logo para o 3 desembargadora Francesa Galiza desembargadora Francesa Galiza vamos para o 3 doutor Karl Marx tem sustentação oral já teve, não foi? da advogada? já teve tem sustentação oral tem sustentação oral dela? já teve já teve não, mas é porque o desembargador Cleones não assistiu o desembargador Francesa Galiza a senhora lembra? ah, foi foi em fevereiro mas para mim não tem problema eu já vi o processo e subiu o voto da desembargadora Galiza ah, então pronto então vamos voltar desembargador Cleones desembargador Luiz Gonzaga eu indago a advogada doutor Karl Marx advogada prova e século doutora Alana doutora Alana, por favor bom dia, excelência bom dia, doutora Alana doutora Alana, vossa excelência já fez a sustentação oral e doutora Alana eu queria olhar a senhora onde é que a senhora está? estou com o vídeo ligado, excelência ah, sim agora agora estou olhando a senhora doutora Alana a senhora fez a sustentação oral a senhora lembra? sim, excelência e o desembargador Gonçalo modificou o voto e eu modifiquei e ficou 3 a 0 só que eu não poderia fazer o julgamento porque nós já estávamos em processo coletivo de julgamento em extensão do coro e então eu vou agora passar ao desembargador Cleoni ao desembargador Luiz Gonzaga para que eles confirmem o voto para que eles ou confirme não para que eles votem e eu indago a senhora a senhora sente necessidade a senhora quer fazer desembargador Marcelo a câmara já já deu a unanimidade ao processo é não o problema foi o seguinte desembargador nós trouxemos para para o prosseguimento da extensão e o que que aconteceu quando fez isso o senhor lembra que o senhor foi dispensado desembargador até logo desembargador Cleoni e tudo mais depois eu fui verificar que pela doutrina já que o processo já estava em falta eu não poderia mais retirar o processo e considerar o julgamento aquele julgamento com a modificação eu tinha que ter os dois desembargadores com votos então eu estou eu já estou acompanhando a unanimidade muito bem desembargador desembargador Luiz Gonzaga acompanha a unanimidade eu também acompanho acompanha a unanimidade é diz doutora doutor Calmax advogada por favor por gentileza doutora Alana doutora Alana prova e certo doutora Alana a senhora já está com a unanimidade a senhora ainda quer apresentar a sustentação oral não excelência só confirmando o recurso eu que não eu queria só eu vou ainda eu vou ainda anunciar eu só queria que você quando eu desse a palavra à senhora para a senhora dizer o seu nome a sua OAB e quem a senhora está representando tá certo doutor Calmax o outro advogado vem pela pelos apelados a senhora vem pelo banco doutora Alana pelo banco e apelado a Priscila Almeida vem doutor Calmax alguém é advogado para defender não presidente não 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 então eu vou anunciar anunciando o item número 3 apelação cível 085 0024 84 2016 810 0001 PJE apelante banco Itaúlis em L Porto Bom Tempo em Cia limitada advogado N Soledade Vitencourt Araújo e outros apelado Priscila Almeida Santos José Ribamaral dos Santos advogado Vitor Menezes Marcial e outros relatora desembarradora Francisca Galiza hoje não desembarrador onde você além de passar a palavra para a relatora eu me encontro agora na minha casa mas eu vou para o tribunal que eu tenho uns compromissos lá então eu vou também logar assim que eu chegar lá no tribunal eu vou logar no sistema o senhor o senhor não quer logo votar também deixar logo o seu voto se fosse possível mas vamos logo fazer isso mas o relator não está presente não mas o senhor pode apresentar seu voto não tem problema o senhor já conhece é que eu vou fazer como desembargador Cleones vai fazer nos três tá certo bem continuando continuando no item três em julgamento apelação cível desembargadora francês galida vossa excelência quer acrescentar como relator alguma coisa desembargadora francês galida não senhor presidente não desembargador gonçalo votando vossa excelência acompanha a relatora sim desde o início é porque eu vou ser computada de maneira equivocada eu também acompanho sua excelência desembargador Cleones acompanha desembargador gonçalo proclamação do resultado doutor calmar doutora alana por favor doutora alana sim excelência diga só o seu nome e ao e ao ab e quem a senhora vai representando para que a senhora através de uma certidão mostre ao seu cliente que a senhora compareceu sim pois bem pois bem alana alana almeida melo o ab sergipe sete nove quatro um estou representando o banco itaú banco itaú doutor calmarques pro execo espeça imediatamente encamine pelo meio mais rápido para a doutora alana para que ela fique tranquila e apresente a sua certidão de comparecimento a esta sessão doutor calmarques proclamação do resultado cadê o resultado do está na pauta na pauta mas eu posso lhe ditar a câmara por maioria deu provimento ao apelo a câmara por unanimidade por unanimidade o voto da desembargadora galiza negou o provimento não é isso? de acordo com o voto da desembargadora galiza não é isso presidente? de acordo com o voto da desembargadora galiza tá bom vamos lá proclamando o resultado a câmara em julgamento por extensão da apelação deu negou o provimento a apelação de acordo com o voto de acordo com o voto da relatora desembargadora desembargadora Maria Francisco Alberto de Galiza bom acompanharam os desembargadores na ordem decrescente de antiguidade desembargador Cleones Carvalho Cunha desembargador Marcelo Carvalho Silva desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho desembargador José Gonçalo de Souza Filho e a relatora desembargadora Francesca Galiza o Ministério Público deixou de opinar em razão do início do julgamento na sessão ainda na apelação e fará parte deste resultado só entendeu doutor Calmar a desembargadora ficou vencida por maioria deu provimento então a desembargadora Francesca Galiza ela negou o provimento acerto bem julgado item 3 vamos desembargador Marcelino ainda não chegou doutora Alana tenha um lindo dia tudo de bom para a senhora obrigada igualmente bom dia a todos desembargador Cleones vossa excelência vai apresentar já o voto do item número 4 desembargador Cleones só um minuto que desembargador Jorge está pedindo só preferência que ele está de saída vossa excelência permite por um minuto desembargador Cleones claro desembargador Jorge vossa excelência vai votar no primeiro como vota vossa excelência é desembargador Marcelo eu só queria saber qual foi a divergência de vossa excelência a minha divergência são duas porque o desembargador Marcelino ele entende que deve julgar o mandato de segurança o tema 986 ele está suspenso pela ele foi afetado e como ele foi afetado eu entendo que como foi os processos foram suspensos nacionalmente nós não podemos julgar importe nenhum o mandato de segurança mesmo porque não sendo prova pré-constituída ainda assim é uma uma matéria que está se entrando no mérito do mandato de segurança poderia causar prejuízo ao J. Gonçalves do Santos Filho tem uma decisão do Tribunal Superior pois é tem uma decisão de suspensão do tema 986 o 986 já estou esclarecido eu vou acompanhar a divergência de vossa excelência tá muito obrigado então desembargador doutor Calmarques o desembargador José Jorge acompanha a divergência do desembargador Marcelo no item número 1 desembargador Jorge muito obrigado e não há necessidade senhor presidente eu vou logo votar porque já é a segunda vez que vem muito bem e o desembargador Marcelino não comparece não comparece pois é a segunda vez então eu vou acompanhar nesse caso o relator a vossa excelência acompanha o relator eu o desembargador José Jorge eu também já vou eu vou votar vou aguardar o desembargador Marcelino não vou retirar de pauta vamos aguardar doutor Calmarques o desembargador Cleones acompanha o relator o desembargador José Jorge segue a linha divergente vamos desembargador Jorge muito obrigado tem um segundo ainda com o desembargador Jorge não ah não não é não eu que agradeço desembargador Marcelo bom trabalho muito obrigado muito obrigado muito obrigado pela sua vinda agradeço muito imensamente e boa boa ida ao tribunal obrigado um lindo dia desembargador Cleones o senhor vota no segundo voto estou também acompanhando o relator desembargador votando também no segundo acompanhando o relator desembargador Luiz Gonzaga como vota vossa excelência no segundo também acompanho o relator acompanhando o relator no segundo vamos para o terceiro já julgamos desembargador Cleones vossa excelência o terceiro já foi votado já foi votado já foi votado o quarto desembargador Cleones como vota vossa excelência é eu também estou acompanhando o relator acompanhando o relator José Gonzalo desembargador Cleones já deixando o seu voto em razão do princípio da celeridade eu também desembargador Gonzaga desembargador Gonzaga não desembargador Gonzaga vossa excelência não está aqui não nós vamos sortear nós vamos sortear desembargador Cleones como vota no cinco eu também estou acompanhando o relator acompanhando o relator no item número cinco desembargador Cleones já deixando o seu voto no item cinco da pauta por não desembargador esse processo é uma situação interessante o que que acontece é que é um grave instrumento em que o banco do Nordeste se insuja contra uma decisão proferida pelo juiz da comarca de Caxias que reduziu uma asa estreia de dois milhão e duzentos e sessenta para cinquenta mil e condenou o banco a pagar honorários olha é uma coisa ilusitada o banco vai receber cinquenta mil e vai pagar honorários de quatrocentos não é razoável isso né vamos para o julgamento com o outro nós estamos desembargador Cleones está apenas adiantando o voto desembargador não pois é está certo vamos 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 para o julgamento é verdade vamos para o item cinco já o desembargador Cleones votando item número seis desembargador Cleones o número seis eu também estou acompanhando o relator presidente número seis desembargador Cleones acompanhando o relator número sete desembargador Cleones o sete eu já tinha votado presidente como a excelência votou votou antecipadamente acompanhando a desembargadora relatora está hoje então pronto terminou desembargador Cleones muito obrigado obrigado desembargador bom trabalho bom dia é ouro muito obrigado pela sua vinda e prestigiar a segunda câmara de direito privado a antiga quarta câmara tenha um lindo dia um beijão para nós todos um beijo no coração tudo de bom beijo desembargador Marcelo presidente faça logo o sorteio que aproveitam Luiz Gonzaga se ele for sorteado eu quero saber se eu ainda estou não voto excelente está dispensado está dispensado por hoje muito obrigado então vocês todos muito obrigado muito obrigado é senhores já são nove e quatro não houve nenhuma comunicação do desembargador Marcelino não tiraremos o voto o primeiro e o segundo vamos adiar para a próxima já é o terceiro adiamento vamos aguardar a posição do nosso querido desembargador que é vice-presidente e deve ter muita coisa para fazer não é vamos esperar que na próxima sessão tenhamos a possibilidade porque já houve o desembargador Cleon e o desembargador já adiantaram os votos e aqui o desembargador Cleon e o desembargador Luiz Gonzaga então nós só vamos apenas ouvir o desembargador na próxima sessão vamos ouvir o desembargador Marcelino a desembargadora Francisca Galiza e o meu voto não havendo mais nada a tratar doutor Calmax ainda há alguma coisa doutor Calmax não excelência somente tudo encerrado então um lindo dia ao desembargador José Gonçalo a desembargadora Francisca Galiza ao desembargador Francisco Barros ao doutor Calmax muito obrigado do senhor também um dia maravilhoso e tenha um lindo dia e fiquem com Deus muito obrigado feliz dia uma abençoada semana abraço a todos Francisco um abraço tchau doutor Calmax doutor Calmax doutor Calmax já estavam faça da degravação os desembargadores já estavam habilitados eles votaram logo e em razão disso nós vamos ouvi-los na próxima na primeira ou na segunda o desembargador Marcelino vai fazer o sorteio daqueles processos é o sorteio ficou para o dia 9 não tem problema nenhum o desembargador Marcelino apareceu olha o desembargador Marcelino eu presidente desembargador Marcelino estou aqui as suas ordens hoje não então vamos julgar desembargador Marcelino não se preocupe eu não tenho pressa a hora que o senhor me chama aqui já está pronto já está pronto só colocar a toga aqui por favor por não só dar aqui meu querido desembargador Zé Gonçalo que eu estou vendo meu querido procurador Barro bom dia desembargador Marcelino nós podemos fazer logo o julgar vou pegar minha toga aqui vou pegar minha toga e marcar para o dia 9 de maio pois é o julgamento já doutor Cão Marques vamos verificar a possibilidade de fazer logo o julgamento e faria o sorteio hoje não é isso presidente faria do 3 do 4 do 5 do 6 e do 7 vamos logo a julgamento agora desembargador Marcelino tem sustentação oral na primeira desembargadora desembargadora Francisca Galiza vossa excelência quer o voto na tela voto na tela a emenda na tela desembargadora não foi disponibilizado presidente não foi disponibilizado então desembargador Marcelino anunciarei o primeiro da falta será julgada apelação civil 086 57 91 94 2018 8 10 001 PJ apelante J. Gonçalves do Santo Filho e Cia Limitada advogado José Carlos Braga Monteiro apelado chefe da unidade de arrecadação da Secretaria da Fazenda do Estado de São Luís advogado Celso Barros Coelho Neto relator desembargador Marcelino Charles Deberto desembargador Marcelino o desembargador Cleone já votou e acompanhou vossa excelência o desembargador José Jorge acompanhou a divergência que no caso foi o meu voto nós vamos agora para desembargadora Francisca Galiza e se vossa excelência quiser acrescentar alguma coisa a palavra está com vossa excelência a desembargadora Galiza que está faltando votar né eu já votei eu já votei na sessão quem que está vossa excelência acompanha o relator desembargadora Francisco Galiza acompanhou o relator desembargadora Francisco Galiza acompanha o relator e eu continuo com o meu voto vencido doutor Calmax apresentarei peço que o meu voto seja encaminhado o processo para que eu apresente por escrito e faça parte integrante do voto do nobre relator anunciando o resultado proclamação do resultado a Câmara em prosseguimento extensivo de corte da apelação pautada no item 1 na data de hoje por maioria negou provimento ao apelo nos termos do voto condutor de sua excelência o relator ponto acompanharam o relator o desembargador Cleones Carvalho Cunha e a desembargadora Francisco Galiza em sentido contrário votaram o desembargador Marcelo Carvalho Silva e o desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos o ministério público ratifica o seu parecer na apelação pelo conhecimento e desprovimento do recurso é isso doutor Francisco Galiza o senhor está sem som mantido o parecer seu presidente mantido o parecer pelo conhecimento e desprovimento mantendo-se a sentença está ótimo atacada julgado vamos para o segundo desembargador Marcelino vamos para o segundo agravo de instrumentos 081-07-66-02-2018-810 agravante companhia energética do Maranhão semar atual equatorial do Maranhão distribuidoras de energia elétrica doutor Calmax tem sustentação oral houve o pedido só que o advogado não está presente não está presente o advogado faça constar que houve o pedido mas são precisamente nove e trinta e dois o advogado não compareceu advogado César Henrique Santos Filho e outros agravado irmão de Ribeiro industrial e comércio limitada advogada Fabiana Galindo Ribeiro relator desembargador Marcelino sorteado para compor a técnica coletiva de julgamento desembargador Cleone Cavalho e desembargador Luiz Gonzaga já votaram desembargador Cleone Luiz Gonzaga acompanhando sua excelência o relator é isso doutor Calmax sim presidente sim desembargadora Francisca Galiza como vota a senhora está sem som desembargador eu mantenho o meu voto eu acompanho o relator mantendo o seu voto eu continuo sendo vencido proclamação do resultado desembargador Marcelino vossa excelência quer acrescentar alguma coisa não desembargador Marcelo não só que é à disposição se houver alguma necessidade mas da minha parte ministério público mantém o parecer só pelo conhecimento seu presidente deixou de se manifestar no lugar proclamando o resultado doutor Calmax a câmara em prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento do item 2 da pauta vírgula nesta data negou o provimento ao agravo de instrumento de acordo com o voto de sua excelência o desembargador Marcelino Chaves o desembargador Marcelino foi acompanhado pela ordem decrescente de antiguidade pelo desembargador Cleones Carvalho Cunha vírgula desembargador desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho e a desembargadora Francisca Galiza ponto ficando vencido o desembargador Marcelo de acordo com as notas já gravadas na sessão anterior quando do julgamento da apelação segundo julgado terceiro julgado o ministério público eu montei o parecer só pelo conhecimento só pelo conhecimento doutor Calmarx eu pensei que nós tivéssemos já essas proclamações de resultado de coro estendido que nós já tivéssemos na pauta nós não temos na pauta todas as possibilidades da forma que está aqui não presidente ela ainda fica com incompleta ela não não se identifica com nenhuma aí não com algumas dessas que a gente da proclamação de hoje sim mas não são todas elas elas não são bem completa como o senhor está falando aqui então vamos vamos melhorar saber o que está acontecendo para a gente não ficar proclamando e perdendo tempo tá certo me veja o que o senhor tem de retificações para que eu faça e mande para o senhor para que a gente não tenha perda de tempo senhores ainda há algum julgamento doutor ah vamos para o sorteio doutor Calmarx senhores nós faremos agora o sorteio para o julgamento do dia 9 de 5 dos itens 4 5 6 e 7 em substituição ao desembargador Antônio José Vieira Filho em razão da coincidência na mesma data da sua sessão ou seja da sua câmara sendo enviado a sua participação né fisicamente vamos lá doutor Calmarx sorteio de um desembargador para os itens 4 5 6 e 7 doutor semana passada já está o senhor já está o senhor já julgou os seus processos o senhor fique à vontade para ficar com a gente aqui muito obrigado aí pela acolhida cumprimentar o desembargador José Gonçalves o desembargador meu querido procurador Barro Francisco Barro um abraço a secretaria e os auxiliares proporcionarem esse nosso encontro aqui esse nosso muito bem desembargador um beijo no coração um abraço que Deus lhe proteja doutor Calmarx fazendo sorteio agora sorteio que nós vamos para os itens 4 5 6 7 com julgamento já marcado para o dia 9 de maio começando pode iniciar doutor Calmarx o sorteio os embargadores que vão participar o desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos desembargador José Jorge vamos lá desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos doutor Calmarx mandar mandar todo o material para o desembargador José Jorge dois itens 4, 5, 6 e 7 e já marcados para o dia 9 de maio eu indago ao desembargador José Gonçalo se tem alguma coisa a dizer algum algum pedido algum requerimento desembargador desembargador Gonçalo desembargador francisco Galiza algum pedido desembargador Gonçalo algum pedido a mais nenhum pedido você falou sobre quem foi o sorteado por exemplo sorteado foi o desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos ah pronto não tem mais outro pedido então vamos desembargador francisco Galiza alguma coisa desembargador não não comandante procurador doutor francisco barro senhor presidente mais uma vez só deixar um abraço aí a vossa excelência aos embargadores José Gonçalo francisco Galiza o nosso embargador Marcelino e o nosso secretário Calmax são precisamente 9h40 julgamos três processos uma rapidez incrível mais uma vez a segunda agora é a segunda câmara não é de direito privado é doutor Calmax mais alguma coisa não presidente só isso podemos encerrar podemos encerrado